Finalmente, eu venho trazer aqui boas notícias para você que é fã dos jogos de tiro tático e principalmente para você que é fã da franquia Ghost Recon. Vamos lá! Ok. Beleza, guerreiros, eu sou o William Ruff. Eu já tinha de falar aqui sobre Ghost Recon, mais precisamente falar sobre o novo Ghost Recon Breakpoint que está surgindo aí graças à comunidade, beleza? Eu sempre disse aqui que a comunidade unida e organizada poderia fazer uma grande diferença e a prova disso é o que está acontecendo nesse momento. Nos últimos dias aí aconteceu uma coisa que vai meio que revolucionar a forma como a gente joga Ghost Recon Breakpoint. Confere esse vídeo até o fim porque ele está com muita informação importante. Eu estou trazendo essa informação aqui em primeira mão, ok? Eu procurei em todos os cantos do YouTube aí, da internet, sites e tudo mais. Ninguém está falando sobre isso ainda e eu vim aqui correndo para poder comentar isso com vocês, beleza? Trabalho investigativo pesado aqui, beleza? Deixa o like aí e se inscreve porque deu trabalho para encontrar isso aqui, viu? Eu vou falar tudo sobre isso aqui, mas antes eu quero dar uma dica aí para você que curte action figures militares. Muita gente aqui curte. Dá uma olhada nessa peça aqui, sensacional, com 30 centímetros. Um ótimo tamanho aí para quem curte action figures. Todo articulado para você colocar aí em várias posições. E ainda vem com vários acessórios aí, mais de 17 acessórios para você customizar do jeito que você bem entender. Dá até para você comprar quatro aí para montar o seu squad pessoal, né? E o melhor de tudo é que é muito barato. Um boneco desses, como vocês sabem, é caríssimo, passando aí dos 2 mil reais. Mas esse aqui, ele está saindo por apenas 210 já com frete. O link para compra está aqui embaixo na descrição. Esse é um dos campeões de venda aqui do canal, então eu estou trazendo novamente aqui para quem não viu ainda. Corre lá, compra o seu também porque vai estar ajudando bastante aqui com o canal. E você vai levar essa peça maravilhosa para casa por um precinho bem acessível. Beleza? Que satisfação, Aspera. Então, senhores, como vocês sabem, recentemente a Ubisoft encerrou o suporte a Ghost Recon Breakpoint. Isso gerou muita tristeza, até revolta por parte de alguns membros da comunidade mundial de Ghost Recon. Muita gente reclamou porque a Ubisoft prometia conteúdo por um bom tempo, mas acabou desistindo do jogo aí com pouco mais de dois anos de vida. Uma pena, né? Só que vocês esqueceram de uma coisa muito importante. Nessa comunidade existe muita gente reclamando, muita gente insatisfeita, mas também tem muita gente proativa nessa comunidade. E essas pessoas são os modders. Lógico que não são só os modders que são proativos. Produtores de conteúdo também são muito proativos. Além de outros players também, né? Que ajudam com dicas e tudo mais. O que eu quero dizer é que existe sim muita gente que ajuda ali, meio que offline, por trás das cortinas, ajuda bastante a comunidade. E aí, recentemente, eu trouxe aqui dois vídeos falando sobre o Spartan, que é um mod incrível pra Ghost Recon Breakpoint, que faz ajustes bem interessantes aí na IA do jogo e deixa o jogo muito mais tático. Até aí tudo bem, nenhuma novidade, eu já disse isso aqui a vocês, Mas eu descobri aí, fuçando os confins da internet, que aconteceu recentemente uma coisa bem maior. E claro que eu tinha que compartilhar aqui com vocês, porque eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso. O que aconteceu foi que o Enviu Toolkit foi atualizado e agora ele dá suporte a Ghost Recon Breakpoint. E isso muda totalmente a perspectiva de futuro desse game a partir de agora. Acreditem. Mas calma aí, calma aí, você que não entendeu direito do que é que eu tô falando aqui, calma aí, porque eu vou explicar direitinho tudo aqui. Se você não sabe o que é o Enviu Toolkit, não tem problema, eu explico. Ghost Recon Breakpoint e Ghost Recon Wildlands, eles foram desenvolvidos numa engine chamada Enviu Next, ok? Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos e tal, mas pra quem não pegou, tá sabendo agora aí. Essa é a mesma engine de alguns Assassin's Creed, por exemplo, inclusive os mais novos. O Enviu Toolkit, ele é um programa que foi desenvolvido pela comunidade pra poder fazer modificações nos games que são desenvolvidos nessa engine, na Enviu Next. Só que esse programa, até alguns dias atrás, ele só dava suporte aos Assassin's Creed. O Assassin's Creed 2, o Brotherhood, o Revelations, o 3, o Black Flag, o Rogue, o Unity e por aí vai. Mas, na última atualização dele, que é a atualização 1.2.0, foi adicionado, como eu disse, o suporte a Ghost Recon Breakpoint. Ou seja, agora os mods, eles vão ter mais essa ferramenta poderosa aí pra usar na hora de desenvolver os seus mods, né? Lá fora, o pessoal já tá comemorando como se tivesse sido anunciado um jogo novo e com razão, porque essa ferramenta, ela é bem poderosa, né? Bons mods podem surgir dela. Basta a comunidade querer, né? E com certeza eles querem. Basta dar uma olhada aqui nos comentários nessas comunidades pra gente ver a empolgação do pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O mexicano Get2Kill, ele comentou aqui uma nova era de mods no Breakpoint começou. E realmente é isso. A comunidade, ela tá engajada. Pode ter certeza que muitos mods vão surgir logo, logo. O Rio Hazaki comentou aqui não posso agradecer o suficiente por tornar isso realidade. Obrigado por atualizar isso pro Breakpoint. O ZSR Teus comentou aqui Oh meu Deus, obrigado por isso. Você vê que o pessoal realmente tá eufórico aí e como eu disse, pra quem conhece ao menos um pouco aí do mundo dos mods sabe que essa é uma ótima ferramenta e que pode mesmo transformar o Ghost Recon Breakpoint num novo jogo. As possibilidades, elas são enormes. Jogos como o Arma 3, por exemplo, que eu venho falando direto aqui em vários outros vídeos que eu falo sobre mods o Arma 3, ele tá aí pra provar o quanto que a comunidade ela pode melhorar os jogos através dos mods. Eu realmente fiquei muito feliz quando eu descobri isso, né? Claro, como o mexicano comentou ali em cima uma nova era de mods no Breakpoint começou. Realmente, as possibilidades aumentaram bastante. Essa frase acho que define muito o sentimento da comunidade nessa hora, né? Só lembrando que esse é apenas o primeiro passo, beleza? Ainda não é possível fazer coisas grandes nesses mods como, por exemplo, fazer novos mapas dentro do jogo e tal nem modelar personagens mas dá pra fazer muita coisa depende só da criatividade do pessoal. E outra, não duvidem dos mods, né? Porque os caras, eles conseguiram achar uma brecha pra modificar um jogo que não tem suporte a mod no caso do Breakpoint. Imagina se esses caras têm limites. Os caras não têm limite, né? Uma coisa que com certeza vão perguntar por aqui é se esse programa pode fazer mods também no Wildlands e a resposta é, por enquanto, não, ok? Mas tenho certeza que logo, logo devem adicionar o suporte ao Wildlands também numa próxima atualização. E aí, guerreiros, olha, o céu é o limite. Com mods liberados aí pro Breakpoint e pro Wildlands pode ter certeza que os caras vão modificar totalmente esses dois jogos. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam disso, beleza? Eu fiquei aqui animadaço com essas informações novas. Eu imagino que vocês também... Um ponto, entre aspas, negativo é que só tá disponível pra PCs. Infelizmente, vocês sabem como é que funciona. Mods são só pra PCs. Mas já é um grande passo em direção ao futuro da franquia aí, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus